No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, cinco de fevereiro de dois mil e dezenove. E hoje é o dia nacional da mamografia. E o dia do dermatologista. Estes são os destaques desta terça-feira. Manchete. Emo Rio lança campanha para doação de sangue no Carnaval dois mil e dezenove. Fraude no hospital Albert Schweitzer superfatura contas em 550% no Rio de Janeiro. Correios anunciam reajustes nas tarifas para SEDEX e PAC. Brasil aprova registro de mais uma vacina contra a Meningip-Tibê. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará discurso sobre o Estado da União. Relatório aponta que dois terços das geleiras do Himalaia podem derreter até o ano de dois mil e cem. A lista de funcionários da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é pública. Mas nela não existe qualquer indicação de onde cada funcionário trabalha. Não dá para saber, por exemplo, quantas pessoas prestam serviços em cada gabinete. No portal da transparência tem o nome dos funcionários, os cargos e os salários. Mas não aparece nenhuma informação sobre para qual deputado trabalham. O novo presidente da Alerje, André Siciliano, promete reformas e mais transparência. Ele contou que vai tomar algumas medidas adotando algum sistema, por exemplo, como o da Câmara Federal e do Senado, para a questão de consultas, e que quer cortar no mínimo 30% dos cargos. O governo do Rio publicou nesta segunda-feira o decreto que estabelece a programação orçamentária e financeira do Estado do Rio de Janeiro para 2019. De um orçamento total de R$ 80,3 bilhões, está previsto um contingenciamento de R$ 13,8 bilhões distribuídos entre todas as secretarias e entidades vinculadas. De acordo com o governo estadual, essa é uma medida preventiva e não vai haver descontinuidade dos serviços públicos prestados à população. As secretarias vão projetar as despesas anuais baseadas no contingenciamento. A Secretaria da Casa Civil e Governança vai liberar o orçamento em cotas mensais, auxiliando cada secretaria no cumprimento das projeções. O Emo Rio começa hoje a campanha Vista a Camisa da Solidariedade. O objetivo é incentivar as doações de sangue durante o período das festividades do Carnaval. O projeto conta com a participação das escolas de samba do Grupo Especial, que vão estar com passistas, ritmistas e casal de mestres Sala e Porta Bandeira no salão de doação do Emo Rio. A campanha quer conscientizar a população sobre a importância da doação durante o Carnaval. O Ministério da Saúde informou que é neste período em que ocorre uma baixa de até 30% nos estoques disponíveis para transfusões. O Emo Rio fica na rua Freicaneca, número 8, ao lado do Hospital Municipal Souza Guiar, no centro da cidade. O Ministério Público do Rio de Janeiro encontrou diversos esquemas de desvio de dinheiro no Hospital Albert Schweitzer. Um deles envolve o laboratório Silva Jardim, que fazia análise de sangue e urina dos pacientes. O laboratório foi contratado por quase R$ 3,5 milhões, sem que houvesse qualquer pesquisa. Os investigadores do OMP identificaram que o número de exames de contagem de plaquetas, que variava entre 4 e 17, nos meses de fevereiro a julho de 2017, passou em um único mês para mais de oito exames. Nos dados apresentados pelo laboratório, o custo total do serviço foi de R$ 850 mil. O OMP refez as contas e concluiu que o custo total seria de aproximadamente R$ 130 mil e que a Cruz Vermelha pagou um valor 550% superior ao custo dos exames. No Rio de Janeiro, 11 horas e 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Após lançar o show Caixinha de Música, a cantora Vanessa da Mata se apresenta no Circo Voador. Ela se apresenta nesta sexta-feira e leva ao público uma retrospectiva da trajetória musical dela. Com uma mistura de músicas inéditas e releituras de artistas como Bob Marley, banda Joy Division e antigos sucessos, como Boa Sorte e Ainda Bem, a cantora vai deixar a noite animada para os fãs. O ingresso custa R$ 50,00 a meia e acontece às 10 da noite. O endereço é Rua dos Arcos, na Lapa, centro do Rio. A primeira edição da Festa da Comédia Carioca une os principais nomes do humor no verão da Cidade Maravilhosa no Teatro XP Investimentos. Vão ser mais de três semanas de festival, com um convidado a cada semana no mês de fevereiro. As sessões acontecem aos sábados, às 9 da noite, e nos domingos, às 8 da noite. Neste fim de semana, é a vez do comediante Diogo Portugal arrancar gargalhadas da plateia. O ingresso custa R$ 80,00. O Teatro XP Investimentos fica localizado na Avenida Bartolomeu Mitre, número 110, no Leblon, dentro do Jockey Club da Gávea, na zona sul da cidade. O Barra Shopping apresenta um festival de bonecos gratuito durante os domingos de fevereiro. Na programação, estão oficinas de ponteira de lápis, jardinagem e pirulito decorado. E ainda, é claro, o teatro de bonecos. Cada domingo, contam uma peça e uma oficina diferente. As oficinas acontecem a partir das 4 da tarde. Já as peças teatrais, a partir das 5 da tarde, no lounge da Portaria A, no nível Américas. O evento faz parte do projeto Mundo Infantil. O endereço do Barra Shopping é a Avenida das Américas, número 4666, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. E fechando as dicas culturais de hoje, acontece na Zona Oeste da cidade o projeto Flor de Lis, na Areninha Carioca, Hermeto Pascual. Nos preparativos para os desfiles de blocos de carnaval na região, o projeto ensina gratuitamente percussão, cordas e sopro com ensaios semanais. A classificação é livre. As aulas ocorrem às terças-feiras, a partir das 7 da noite, na Praça Primeiro de Maio, em Bangu. Outras informações pelo telefone 3463-4945. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói têm céu nublado. A umidade relativa no ar é de 94%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado. E agora, na Ilha do Governador, 26 graus. O secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, Alexandre Vidigal, afirmou que o governo pode restringir a presença de instalações industriais abaixo de barragens de rejeitos de mineração no país. A avaliação sobre a localização das instalações fará parte de estudo sobre aperfeiçoamentos na legislação mineral, anunciado pelo governo na semana passada. Vidigal reconheceu que os acidentes de Brumadinho, no último dia 25, e de Mariana, em 2015, indicam que as regras atuais não são suficientes para garantir a segurança das barragens. O secretário iniciou esta semana reuniões com especialistas do setor para discutir as mudanças na legislação. A Comissão de Valores Mobiliários fará uma consulta pública ainda este ano para definir uma nova norma para tratar da prevenção à lavagem de dinheiro. O tema é o primeiro item da Agenda Regulatória 2019 da Comissão, divulgada na sede do órgão, no Rio de Janeiro, e que trouxe assuntos em análise após a audiência pública, em que se inclui a nova norma, temas para audiência pública e estudos normativos. A intenção é definir as prioridades dos temas que serão normatizados este ano. O presidente da Comissão de Valores Mobiliários, Marcelo Barbosa, disse que a divulgação da Agenda Regulatória é uma forma de manter uma maior proximidade com o mercado. Os Correios anunciaram um reajuste médio de 8,03% nos serviços de Sedex e PAC a partir do dia 6 de março. De acordo com a estatal, os percentuais de reajustes podem variar de acordo com as regiões, uma vez que os custos de operação também são distintos. Ainda segundo os Correios, o valor médio é próximo à variação do índice geral de preço do mercado, que foi de 7,54%. Os Correios afirmam que, desta vez, haverá redutores de preço de até 4% para o PAC em contratos de varejo, para clientes que realizarem a pré-postagem eletrônica. Micro e pequenas empresas podem contratar um pacote básico pela internet com preços mais atraentes que os praticados no pagamento à vista. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro de mais uma vacina contra a meningite do tipo B. A TruMemba é indicada para imunização ativa de pessoas com idade entre 10 e 25 anos. A imunização previne contra o processo inflamatório das meninges. No caso da meningite B, essa inflamação é causada por uma bactéria chamada Neisseria meningitidis, do sorogrupus B. A TruMemba é uma vacina absorvida, que contém dois antígenos. Já a Bexcero, que até então era a única vacina contra a meningite B registrada no Brasil, é uma vacina absorvida, melhor dizendo, que contém quatro antígenos e é indicada para imunização de indivíduos a partir de dois meses a 50 anos de idade. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia? Olá, bom dia, Vânia. Com o avanço das televisões inteligentes, conversores de TV e outros fenômenos tecnológicos, os canais por assinatura estão encolhendo no Brasil. Entre as melhores empresas, a única que cresceu foi a Oi. Por outro lado, um motivo que explica esse decrescimento é justamente o crescimento das plataformas de streaming, como a Netflix e a Amazon Prime Video. A perda de assinantes em canal pago é uma tendência mundial, principalmente pelo fato do custo ser mais barato e confortável os serviços de streaming. Já um relatório feito pela Fundação Getúlio Vargas aponta que pelo menos 30% das notícias mais divulgadas sobre a tragédia de Brumadinho na última semana eram falsas ou incorretas. O objetivo do fenômeno foi de atrair cliques. Essas fake news são divulgadas mesmo a custo da propagação de mentiras ou desinformação. Cerca de 600 mil postagens faziam referência à Vale, empresa responsável pela barragem. Já o Google lançou dois recursos inclusivos para pessoas com deficiência auditiva. Um deles é o Live Transcriber, aplicativo capaz de ouvir uma conversa e transcrevê-la na tela do celular de forma direta e simples. O outro é o Sound Amplifier, um amplificar que aumenta o volume de reproduções e pode ser útil para pessoas com a audição perfeita em ambientes muito barulhentos. Ambos os aplicativos estão disponíveis na Play Store e funcionam em aparelhos com Android. E o Brasil vai receber o primeiro cinema a aceitar criptomoedas como meio de pagamento. As criptomoedas, como dita antes, são valores digitais descentralizados que passam a segurar a validade das transações. Para o CineMulti, pioneiro na atividade, é um mercado inovador. O valor a ser pago é realizado por um terminal pós do banco Bankrip, primeiro criptobanco do país. E essas foram as notícias de Ciência e Tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. Caderneta de poupança com aniversário hoje rende 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, R$ 13,6784 para compra, R$ 13,6794 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,1990 para compra, R$ 4,2009 para venda. E o valor do salário mínimo, R$ 998. A inflação de dezembro, medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de menos 1,08%. E a Bovespa opera em alta, de 0,74%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O empresário Nayib Bukele foi confirmado como vencedor das eleições presidenciais de El Salvador, ao obter mais de 53% dos votos. De acordo com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral de El Salvador, Júlio Oliveira, o candidato da Grande Aliança pela União Nacional registrava 1.254.207 votos, seguido por Carlos Caleia, da Aliança Republicana Nacionalista, com 737.412, e Hugo Martínez, do Partido Governista Frente Farabundo Martí, para a Libertação Nacional, que ficou relegado ao terceiro lugar, com 321.274. O empresário do setor da publicidade, de 37 anos, agradeceu a todos os salvadoreños que votaram nele. O atual vice-presidente de El Salvador, Oscar Ortiz, reconheceu o triunfo de Bukele nas eleições presidenciais e o parabenizou pela conquista. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Gaidó, denunciou que as Forças Armadas planejam não repassar a ajuda internacional organizada por ele, incluindo alimentos e medicamentos, para que a distribuição fique a cargo do governo de Nicolás Maduro. Segundo Gaidó, os militares pegariam essa ajuda humanitária para distribuir dentro de um plano de governo de venda de alimentos subsidiados em zonas populares. Gaidó apelou a consciência dos militares para deixar passar os carregamentos diante da escassez severa de bens básicos vivida pelo país. Gaidó confirmou que a ajuda está armazenada em Colômbia, Brasil e uma ilha do Caribe, cujo nome não foi revelado. Os Estados Unidos confirmaram no último fim de semana que participam do transporte. Com a paralisação parcial mais longa da história do governo dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump realiza nesta quarta-feira seu discurso sobre o Estado da União. O evento estava originalmente marcado para 29 de janeiro, porém, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, desconvidou o presidente, alegando que o shutdown tornaria o discurso pouco seguro. Trump só conseguiu remarcar o discurso com o término da paralisação parcial do governo. No entanto, o chamado shutdown ainda pode voltar, caso o governo e a oposição não cheguem a um acordo sobre a segurança na fronteira com o México, assunto que deve estar na pauta do discurso do Estado da União. Se as emissões de gás carbono não forem drasticamente reduzidas e o aquecimento global continuar no ritmo atual, dois terços das geleiras do Himalaia podem derreter até 2100, colocando em risco a sobrevivência de centenas de milhões de pessoas. A advertência aparece em um estudo publicado nesta segunda-feira. Vastas geleiras formam a região do Hindukush e do Himalaia, considerada um terceiro polo da Terra, além da Antártida e do Ártico. A área da Hindukush compreende um sistema de montanhas com uma superfície de 4,2 milhões de quilômetros quadrados que abrange parte do Afeganistão, Bangladesh, Butão, China, Índia, Mianmar, Nepal e Paquistão. O estudo afirma que mesmo se as reduções das emissões de gases do efeito estufa alcancem as metas estabelecidas no Acordo do Clima de Paris, um terço das geleiras da região do Himalaia vai derreter no decorrer deste século. No Rio de Janeiro, 11 horas, 43 minutos. Giro de Repórteres Governo tem votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. A repórter Mariana Fraga tem mais informações. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta segunda-feira que o governo já tem na conta bem mais que os 49 votos necessários para a aprovação da reforma da Previdência. A declaração foi dada durante a entrevista à Rádio Gaúcha. De acordo com Onyx, o texto da reforma deve ser apresentado ao Congresso Nacional por meio de uma proposta de emenda à Constituição. Assim, para ser aprovada, a matéria precisa do apoio de, no mínimo, 308 dos 513 deputados e de 49 dos 81 senadores. A legislação determina ainda que, por se tratar de uma PEC, o texto da reforma terá que passar primeiro por dois turnos da Câmara e, caso seja aprovada pelos deputados, também passará por dois turnos do Senado. Onyx disse ainda que a equipe do governo já faz ajustes nos termos da proposta com o objetivo de elaborar um texto que seja aprovado sem dificuldades. E ela vem formulada de uma maneira onde não agride direitos das pessoas, que trabalha com o longo prazo, vai ter uma transição suave. Nós vamos respeitar os direitos, vão trazer muitas inovações que vai fazer com que ela tenha uma tramitação bastante facilitada. Então, nesse cenário, sendo objetivo, a gente já tem na conta bem mais que os 49. Durante a entrevista, o ministro disse também que a reforma vai estabelecer o regime de capitalização da Previdência, uma forma de poupança que o próprio trabalhador faz para assegurar a aposentadoria no futuro. A fórmula atual é a de repartição, pelo qual o trabalhador ativo paga os benefícios de quem se aposentou. Com a vitória de Davi Alcolumbre para a presidência do Senado, cresce o otimismo para que o governo de Jair Bolsonaro consiga aprovar a reforma da Previdência. O senador foi eleito com 42 votos e teve o apoio de Onyx para derrotar, entre outros candidatos, Renan Calheiros. Reportagem, Mariana Fraga. Juan Gaidó é reconhecido por países europeus como presidente interino da Venezuela. E mais informações com a repórter Tainá Ferreira. Nessa segunda-feira, Espanha, Alemanha, Reino Unido, França, Dinamarca, Áustria, Suécia, Holanda e Portugal reconheceram Juan Gaidó como presidente interino da Venezuela. O apoio veio após o fim do prazo dado por vários países europeus para que o presidente Nicolás Maduro convocasse eleições presidenciais no país. O chavista, no entanto, já tinha descartado essa possibilidade. Na última quinta-feira, o Parlamento Europeu já havia reconhecido Guaidó como presidente. E pediu para que a União Europeia fizesse o mesmo. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, pediu para que Guaidó convoque as eleições no menor tempo possível. O governo britânico disse que o povo venezuelano merece um futuro melhor e que analisam sanções contra a Venezuela. Já o presidente francês, Emmanuel Macron, destacou que os venezuelanos têm o direito de se expressar livre e democraticamente. Juan Guaidó se autodeclarou presidente interino da Venezuela em 23 de janeiro. E, a partir de então, vários países o reconheceram como chefe do executivo venezuelano. Canadá, Austrália, Estados Unidos, Brasil, Colômbia, Chile, Guatemala, Panamá e outras nações latino-americanas fazem parte dessa lista. Reportagem, Tainá Ferreira. Mercado prevê inflação abaixo de 4% para 2019. E a repórter Juliana Gonçalves tem mais detalhes. A previsão do Índice Oficial de Inflação, o IPCA, foi alterado pelos economistas do mercado financeiro. De acordo com o relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central, a previsão agora é de inflação abaixo de 4% em 2019. A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Para alcançá-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia, a Selic. A meta central deste ano é de 4,25% e o intervalo de tolerância do sistema de metas varia de 2,75% a 5,75%. A projeção dos economistas para a inflação está abaixo do centro da meta de 2019, de 4,25%, sendo que a margem de tolerância é de 1,5 ponto percentual. Para 2020, a meta é de 4%. Na semana passada, o mercado também baixou a estimativa para os juros básicos da economia no fim de 2019, de 7 para 6,5% ao ano. Para o fim de 2020, os economistas ainda esperam uma taxa de juros de 8% ao ano. Já em relação ao Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, o balanço do Banco Central aponta estabilidade na análise do quadro de 2019. A estimativa é de que o indicador se mantenha em 2,50%. Para o ano que vem, a expectativa também não foi alterada e a expansão da economia deve continuar em 2,50%. Reportagem Juliana Gonçalves. E o presidente Jair Bolsonaro deve receber alta até quinta-feira. E mais detalhes com o repórter Marquesan Araújo. Internado há oito dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro deve receber alta entre quarta e quinta-feira desta semana. A informação foi repassada pela assessoria de imprensa da Presidência da República. Bolsonaro, que continua em repouso e com visitas restritas, passou por avaliação médica na manhã desta segunda-feira. O quadro de saúde dele segue sem alterações. O presidente, no entanto, continua usando a sonda nasogástrica para a retirada do acúmulo de líquido. Nas redes sociais, Bolsonaro divulgou um vídeo nesta segunda, em que aparece realizando sessão de fisioterapia. No sábado, o presidente chegou a ter náuseas e vômitos. Mas, de acordo com a assessoria da Presidência, isso já era esperado pelo fato de ele ter passado por três cirurgias de grande porte em um intervalo de quatro meses. Ainda segundo a assessoria, a tomografia realizada no domingo revela que o presidente não teve complicações cirúrgicas e que não há necessidade de nova cirurgia. Reportagem Marquesan Araújo Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. O Fluminense inicia sua caminhada na Copa do Brasil esta noite. Vocês dois, como sempre, vão contar tudo para a gente e agora. Com certeza, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Mirosmar. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. O Fluminense vai estrear na Copa do Brasil com o River do Piauí lá em Teresina. Verdade, dando pontapé inicial nessa competição, a competição mais valiosa do futebol nacional. Para vocês terem uma ideia. Bota valiosa nisso. O campeão, só o campeão da Copa do Brasil vai levar 50 milhões de reais para casa. É muita grana, Adriano. Vale mais até que a Libertadores em valor. E se o clube começar a primeira fase, como é o Fluminense, e chegar até a final e conquistar, o valor gira em torno de 278 milhões de reais. É o torneio mais valioso. Vale até mais que a Libertadores da América, que é a nossa principal competição sul-americana. A principal competição do nosso continente. E o Fluminense, junto com o River do Piauí, abre essa caminhada às 9h30 da noite lá no estádio Albertão. Em relação ao time do Fluminense que vai a campo esta noite, vai ter o reforço do Digão e do Ayrton. Esses que se recuperaram de problemas médicos, vão estar à disposição do técnico Fernando Diniz. Tudo indica que o tricolor vai a campo esta noite com o Rodolfo no gol, Ezequiel, Matheus Ferraz, Digão e Mascarenhas, Bruno Silva, Ayrton e Daniel, e lá na frente, Luciano, Everaldo e Ione Gonzalez. É importante destacar que o Fluminense tem a vantagem do empate. É jogo único. Jogo único para avançar para a fase seguinte, né, Miro? Sim, o Fluminense tem essa chance de ouro, né, de avançar. Já viu o rival Botafogo ano passado cair nessa fase, né? Na primeira, logo de cara já ser eliminado e como isso foi ruim para a parte econômica do Botafogo. Então o Fluminense, que também não vem bem na parte financeira, né, precisa, com todas as forças, passar de fase. Porque a conta bancária vai ficar muito agradecida do Fluminense com essa vaga. Sim, sim, aliás, é importante destacar que entre os cariocas, Fluminense, Vasco e Botafogo iniciam já desde a primeira fase. O Flamengo começa nas oitavas de final. Porque joga a Libertadores. Joga a Libertadores. E além deles também tem o Fortaleza, que é o campeão da... Campeão brasileiro da Série B. Campeão da Série B, o Fortaleza. O País Sandu, campeão da Copa Verde. E o Sampaio Corrêa, campeão da Copa do Nordeste. Isso, além dos outros times que jogam a Libertadores, como o Palmeiras, o São Paulo, o Atlético Mineiro. São 11, são 80 times que começam essa fase inicial da Copa do Brasil. E só 5 deles vão sair para pegar os outros 11. Isso, exatamente. Começa lá... Na verdade, a Copa do Brasil, para valer, começa na segunda fase, do segundo semestre. Com jogos mais interessantes. Joga com confronto de ida e volta. Já discordo um pouco. Aquela terceira fase, quarta fase, que são as últimas, né? Antes de definir os 16 das oitavas de final, já tem jogos mais interessantes. Times da primeira divisão, como aconteceu de ter esporte contra João Ibiri, quando os dois estavam na primeira divisão. O Vasco pegando um Vitória, quando... na mesma divisão, entendeu? Assim, jogos de times... O Corinthians Internacional também teve recentemente. É, jogos, assim, elevados, né? Então, a partir da terceira, quarta fase da Copa do Brasil, antes das oitavas. Verdade. Então, vamos pegar aqui a situação dos clubes cariocas. Temos também o americano, que joga na quinta-feira contra o Londrina do Paraná, no estádio Claudio Moacir. É a equipe do interior do estado, que está representando o Rio de Janeiro. O Fluminense joga hoje com o River, como já abordamos. Tem o Vasco da Gama, que já está em Juazeiro, onde enfrenta a equipe do Juazeirense. O Botafogo só estreia na outra semana contra o Campinense, lá em Campina Grande. Sim, até porque o Botafogo joga quarta-feira, né? Mais conhecida como amanhã, na Copa Sul-Americana, com o Defensa e Justiça da Argentina. Aliás, sobre esse jogo, antes de a gente falar de Botafogo e Defensa e Justiça, é importante a gente destacar que, nesse exato momento, lá no Maracanã, acontece a cerimônia de apresentação do Paulo Henrique Ganso. Ele vai vestir a camisa do Fluminense pela primeira vez, agora. Estava vestindo lá no Maracanã. Talvez e já estreia na Copa Sul-Americana, na abertura do time do Fluminense, na semana que vem. Sim, contra o equipe boliviano, né? Se não me falha a memória. Caio pode até nos ajudar nessa, né, Caio? Não sei se você está me escutando, mas tudo bem. Vamos mudar um pouquinho a página, falar do Botafogo, que joga amanhã, como você abordou, Miro, contra o Defensa e Justiça, às nove e meia da noite, no estádio Newton Santos. Lembrei, é Antofagasta do Chile. Exato. É um nome bem simples, né? Antofagasta. Exatamente, é um nome bem lindo para a gente decorar, né? Vamos falar então do Botafogo, que pode ter o reforço do Cícero. Aliás, o Cícero já está regularizado no bid da CBF, mesmo ainda não tendo se apresentado oficialmente ao time de General Severiano, mas se o técnico Zé Ricardo quiser escalá-lo, tem todas as condições. É, a minha dúvida contra o Cícero é porque ele foi volante, foi meio campista, camisa 10, já jogou de segundo atacante, mas tem pessoas internamente no Botafogo falando que vai usar ele como centro-lavante. Acho estranho isso para um jogador de 34 anos. 34 anos, mas acredito que a idade já justifica o fato de ele ser centralizado lá no ataque. Ele é um jogador que sabe cabecear bem. Eu lembro o gol que ele fez na final da Libertadores em 2017 contra o Lanús, que ele abriu a conquista do Tricolor Gaúcho. Eu acho que será um jogador de extrema importância para o time de General Severiano. Eu acho que ele é um bom jogador sim, mas uma coisa está incomodando ali no Botafogo, que todos os jogadores que estão sendo contratados são gente que já trabalhou com Anderson Barros antes. Parece que não tem uma pesquisa para avaliar jogadores, é só um jogador da panela dele. Fica um pouco estranho isso. Aliás, sobre a situação do time, dos jogadores, ontem teve um protesto, um grupo de alvinegros lá em General Severiano, o que eu acho até já um absurdo, porque o lugar de protestar de torcedor é no estádio, na hora da partida. Não tem que atraparar, porque... Entende, se for sócio está pagando... Não, mas independente... No meu ponto de vista, independente se for sócio ou se não for sócio, lugar de torcedor é no estádio, na arquibancada, protestando. A verdade, o jogador é um profissional como qualquer um de nós aqui. Claro, com os valores... Guardar as devidas proporções dos valores que eles recebem. Eles recebem, né? E ainda mais, eles estão trabalhando. Então, ele não vai atrapalhar o seu serviço. É, o que a torcida foi lá, que foi protestar, está pedindo a saída do Padilha, que falou aquela besteira nas redes sociais, falando que a culpa era da torcida, o time está na fase ruim, que abandonou o time, tipo, a torcida que alimenta o clube. Exato, a justificativa é válida, mas ainda assim eu não consigo admitir, engolir essa possibilidade. Mas tudo bem, é vida séria. Só jogou pressão. É, só jogou pressão. O Vasco da Gama joga amanhã, como eu já falei, contra a equipe do Juazeirense. E tem uma situação até complicada, pois o time de São Januário tem a semifinal contra o Resende no final de semana, e jogou em Brasília. E em vez de voltar para o Rio de Janeiro e partir para Juazeiro, ele partiu já da capital federal, né, Brasília, e já foi para o interior da Bahia para esse jogo que abre a participação com os Maltina na Copa do Brasil. É melhor na parte de logística. Por que voltar para o Rio e você ainda vai para a Bahia? Se não me falha a memória aqui, a minha memória humanística, podemos dizer assim, economizou 1.516 quilômetros. Essa é a mudança de trajetória. E o interior da Bahia voltando para o Rio também. Sim, isso já ajuda bastante para evitar o desgaste físico dos atletas. Pode fechar aqui sobre os clubes cariocas? Só para lembrar que o Resende jogou aquelas eliminatórias, né, o playoff, para definir quem ia jogar o Campeonato Carioca, né, já em dezembro do ano passado. Então, por parte física, está meio que igualada entre o Resende e o Vasco. Aliás, fechando aqui, o Flamengo que tem a semana livre para trabalhar e tem que administrar, podemos dizer assim, um déficit, né, que mais uma vez sofreu no Maracanã, mesmo com aquele público de quase 49 mil pessoas, quase um milhão de reais no valor total. E desse valor que o Flamengo só recebeu 1,64%. Isso é muito pouco. É, o Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco só jogam o Campeonato Estadual porque ganham uma boa grana da televisão, se não, teriam já saído do torneio estadual. Verdade. Então, por hoje é só mesmo. Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçaliz. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Emo Rio lança campanha para doação de sangue no Carnaval 2019. Fraude no hospital. Albert Schweitzer superfatura contas em 550% no Rio de Janeiro. Correios anunciam reajustes nas tarifas para Sedex e PAC. Brasil aprova o registro de mais uma vacina contra a meningite B. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará discurso sobre o Estado da União. Relatório aponta que dois terços das geleiras do Himalaia podem derreter até o ano de 2100. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagem, Mariana Fraga. Tainá Ferreira. Juliana Gonçalves. Marquesan Araújo. Miros Marçaliz. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Analisando os Fatos. Grande Jornal Rio Notícias.